Olá, Brasil! Estamos muito felizes por saber que você está sintonizado no nosso canal. Tenho certeza que você está feliz. Nós muito mais ainda, porque hoje nós temos aqui na nossa TV Clique Brasil, no rancho do Jeca Datô, cantador que canta bonito, cantador que canta a moda, que cheira capim gordura. É, nós estamos com o bilionário, mas o derrico no nosso programa hoje. E agora nós vamos bater um papo aqui com o bilionário. Tudo bem? Tudo bem, Jeca Datô. Fica à vontade, o rancho é nosso. Tudo bem, Jeca. Felicidade é nossa de poder estar do teu lado. A gente fica muito feliz da cantiga de vocês, que a moda está sendo muito tocada por aí, a gente está escutando. E a gente fica feliz porque vocês têm um trabalho muito bem aprimorado, muito bem gravado. E toda vez você gostou de música. Olha, Jeca, você sabe da nossa história, né? É longa, né? É longa. Sempre gostamos da música sertaneja. E hoje consegui encontrar esse irmãozão aqui, que é lá da cidade de Mato Grosso, Rondonópolis. É, do Mato Grosso. Então aí, começamos e estamos seguindo a estrada do milionário José Rico, Zoom do Brasil. Zoom do Brasil. E ao lado direito, meu grande amigo, o cantador que tem a voz bonita, que faz gente chorar por aí. E eu sou testemunha disso, o meu grande amigo, o Derrico. Opa, o Zoom. Um Zoom bem forte, o Derrico, né? Como disse aí o bilionário. Nós estamos aí, ô Jeca, nessa luta, né? Para segurar, tentar segurar a memória do maior ídolo desse mundo. Eu acho, na minha opinião, como fã, do grande e saudou José Rico. Estamos aí, filho. Um abraço a você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite nesse programão seu gostoso aqui, que é o Rancho, né? Rancho do Jeca. O Jeca está todo. A televisão aqui não é minha, é nossa. Amém. De todos nós, é do povo do mundo. O mundo está vendo vocês, está vendo nós. Isso aqui é importante. De um Zoom para o mundo todo, para todos os fãs de bilionários aí. Que os que não é fã também, vai ficar fã agora. E como eu sempre digo, não tem o Zé, então leve o Dé. O Dé. É Dé, é Dé. 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 Não tem o Zé, é Dé. É o bilionário Derrico. Seguindo a estrada. Certinho no caminho que o finado Zé deixou a história. E, gozado, você parece muito com ele, mas demais da conta mesmo. Não consegui ficar feio com ele, como era feio, né? Outra coisa... Inclusive, eu conheci o Zé Rico, né? Em 75, eu conheci o Zé Rico, faz ano. Ele não foi com o Zé Rico, não está muito velho. Além de você ter a voz mais ou menos igual a dele, a sua cantiga tem muito a ver com ele. A gente força bastante para aparecer, né? Porque, para ser cover, hoje, ah, eu quero cover. Os caras, inclusive, falam, viu, ô Jeca? Você imita o Zé Rico? Não, imitar não, jamais. Ninguém vai imitar o Zé Rico. Porque é a voz única, a garganta única. Por que a gente chamava a garganta de ouro? Porque eram os gargantas de ouro do Brasil. Então, a gente... Porque eu gosto muito, sou fã, há 40 e poucos anos que eu canto a música dele. 40 e poucos anos? Quando ele começou, você já estava... Já estava começando. Quando não era nem Milionário Zé Rico. Era... É... Carapó e Cambaií e Andrezinho da Sanfona. Lá no meu Mato Grosso Dourados. Ah, você é de Mato Grosso. Mato Grosso. Vamos aproveitar e mandar um abraço aí para Mato Grosso Dourado. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte. Para todo mundo que está lá. Eu quero aproveitar também já que nós estamos falando de Mato Grosso. Mandar um abraço bem forte para o Osvani Ribeiro, da cidade Mundo Novo. Mato Grosso. Um abraço para todos vocês. E lá para Rondônia, meu grande amigo, o meu grande amigo, o Hélito, Hélito Joaquim da Silva, é um fã do nosso programa, que gosta demais. O Cleber. O Cleber Serafim. Ô, Cleber Serafim aí. Ô, Zul Malacavado, grande Cleber. Meu amigo Cleber. Ele é de Dourado, não? Não, ele era de Cuiabá ali, né? Ficava em Cuiabá. Cuiabá. Porto Velho. Porto Velho, foi subindo. Miraçol do... Ô, Cleber, lembra? Caboclo. Aqui é o Zoom do Brasil. Então, o que vocês escolheram para cantar no nosso programa? Olha, vamos abrir com uma grande história, né, bilionário? Uma música de nossa autoria autoral, que não é uma música, é um hino, é um louvor. É uma história de vida, mais ou menos baseada na nossa vida. Mesmo na minha, mas que ficou bilionário já mais certo. Já nasci meio torto, né? Tô que nem cobra corar. E não acertamos as coisas. Então, a nossa vivência, né, Jep? Você que também é da Lida. Você sabe que essa Lida nossa é... Sempre tem. E você encontra um amigo ali, ele nunca te chamou pra tomar um leite. Ó, vamos tomar uma ali? Uma gelada. Não é isso? Então, nós fizemos uma história, mais ou menos, baseada na nossa vida, que não é na nossa vida, lógico, né? Deus tem iluminado a gente bastante. Só Deus da saúde, né? Pra gente tá cantando, levando os montanhos de ser rico pro Brasil, já tá bom. Então, nós fizemos uma música chamada Eu Encontrei Jesus, que é um louvor lindo. Uma história linda. Você vai ver se é o pessoal que tá assistindo aí. Alô, rapaziada. Presta atenção. Eu Encontrei Jesus. Música de bilionário da Henrique. Falta... Pela voz. Na voz desses grandes cantadores, meus companheiros, que tá fazendo sucesso, já fazendo sucesso. Zé Henrique, é onde você tá? Você tá vendo o que nós tá fazendo? É o certo. Jamais será esquecido. Jamais será esquecido. Então, deixa os meninos cantar. Fala mais uma vez do Homem da Moda. Eu Encontrei Jesus. Você falou no Zé Rico, deixa eu falar. Ele, geralmente, e eu que acredito muito, ele tá de olhar e tá por aqui. O Espírito... Será que esses cabocos tão cantando? Tá entre nós. Brasil. Então, escuta aí. Eu Encontrei Jesus. De bilionário da Henrique, autoral. Deixa cair que a moda é boa. Música de bilionário da Henrique. Música de bilionário da Henrique. Música de bilionário da Henrique. Solidão, era tudo que eu sentia. Eu buscava uma saída, não achava solução. E os amigos, para tentar me erguer, me levavam pra beber, no mundo de perdição. Música de bilionário da Henrique. Na orgia, tudo era maravilha, mas não era o que eu queria, não era o que eu buscava. Música de bilionário da Henrique. E ali, momentos de ilusão, mas dentro do meu coração, o vazio continuava. Música de bilionário da Henrique. Numa noite, caminhando pela rua, contemplando a linda lua, vi um salão com muita luz. Música de bilionário da Henrique. E lá dentro, uma multidão cantava, com alegria louvava, o nome do Senhor Jesus. Música de bilionário da Henrique. Veio a mim, um homem todo de branco, no rosto um sorriso franco, pra entrar me convidou. Música de bilionário da Henrique. Eu entrei, me senti aliviado, vi que eu tinha encontrado com Jesus nosso Senhor. Música de bilionário da Henrique. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz, meus dias são de luz. Hoje eu não sofro mais, eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz. Meus dias são de luz, hoje eu não sofro mais. Amigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, com Jesus ao meu lado nada temerei. Veio a mim, um homem todo de branco, no rosto um sorriso franco, pra entrar me convidou. Eu entrei, me senti aliviado, vi que eu tinha encontrado com Jesus nosso Senhor. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz, meus dias são de luz. Hoje eu não sofro mais. Hoje eu não sofro mais. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a paz, meus dias são de luz. Hoje eu não sofro mais. Música de abertura. 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 forte e gostoso, porque é colhido no pano, torrado no fogão a lenha, empacotado a vaco é forte e saboroso portanto dona de casa, faça economia usando café do Jeca, este eu garanto não tem misturas, eu falei café do Jeca você encontra em todas as casas do ramo, por isso tome café do Jeca eu não falei pra vocês que a música é linda é beleza, o Brasil está feliz com essa dupla, tem certeza que está feliz, eu encontrei Jesus eu encontrei Jesus essa letra, quem fez? foi junto, vocês fizeram estamos fazendo a letra, fambolando, idealizando e foi nascendo e é uma parceria a dupla, ela tem vários valores são trabalhador são honestos, são dedicados amam o que faz por isso que está tomando essa ponte de estrada que não vai parar já não agora que ela vai embora mesmo trabalhador com valor e namorador e namorador com dor e mentiroso e tudo com dor mas tudo está rimando aqui tudo rimando é o que está acontecendo vai falar eu estou brincando mas esse louvor que nós cantamos eu encontrei Jesus é linda a história quem ouve eu já sabe não precisa nem ficar falando aqui é a história do bilionário e da rico então nós colocamos aí na letra e o nosso CD está lindo e no show nós cantamos a galera o pessoal chora tem muita gente que não lembra para você ela é uma história bonita é muito bonita você estava falando em rima você sabe que o meu pai ele em casa faz tudo na rima o pai chega na roça vai lavar o pé naquela bacia grande e põe o pé lá e chama meus irmãos tudo na rima oi João vem lavar minha mão José vem lavar meu pé ô Marieta vem pôr água aqui pra mim na gaveta ô Nicolás onde é que você vai Nicolás é bom é bom é bom então obrigado dá obrigado foi pra chamar o Lulu é obrigado foi muito bom traz a bola aqui pra nós jogar a bola é verdade é verdade vai falar desse que você chama pra perder logo aqui você quer que o do desfecho eu quero deixar pra você não não eu tô só no clima no clima não eu tô só no clima eu tô 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 no clima de casa ninguém chama ninguém chama ele vem e pica ele entra de de Badu entra de Atrilito mas nós estávamos falando sobre você é de Londrina perfeitamente Jeca Tatu bilionário de Londrina eu quero aproveitar a oportunidade mandar um abraço a todo o pessoal de Londrina tá acompanhando nosso programa acompanhando nós muito obrigado Londrina e região o mundo e o Paraná todo mundo e todo o Paraná porque a gente faz show em todo o Paraná Mato Grosso Goiás nós estamos já seguindo a estrada do Zoom deixa eu falar uma coisa pra você é uma dupla que tá equipada um ônibus lindo você vai olhar aí olha aí você vai ver o ônibus desse aí vai aparecer aí ônibus de primeira qualidade som de alta qualidade músico de primeira poderíssimo não tem um amador tudo profissional o show é a coisa mais linda caminhão palco caminhão palco iluminação tudo pronto tudo e as montanhas é rico são duas horas de música hoje é que só de modão milionário é rico se alguém tem alguma que sai fora sendo modão se tirar se sentar dentro cantando não tem problema mas é a qualidade da dupla é duas horas então somos cover o cover do zé rico você sabe por que cover porque tem muita gente por aí que às vezes tem uma voz que aparece tem hora que canta dois por cento canta parecendo o zé do final do zé rico então ele acha ele já põe o nome lá fulano fulano aqui eles escolheram esse nome e não puseram o nome do milionário do zé rico não é bilionário e dé rico porque eles são cover porque eles não querem deixar morrer essa imagem essa lembrança bonita que o zé deixou aqui pra nós grande poeta grande poeta e ele está contente com vocês com certeza como o nosso parceiro aqui disse é show ônibus músico de primeira categoria e tem também bailarina já que está tudo a bailarina ela é ela faz faz viver o palco isso faz viver o palco o palco ele claro claro que a bailarina é o cara que vai lá ver a bailarina sabe que a bailarina não vai cantar ela vai dançar mas é uma bailarina profissional não é pegada aí por aí não é bailarina profissional formado na cultura formado em balé de primeira é porque o mundo não vive sem mulher mas claro então ela é é pra enfeitar o palco todo mundo depende todo mundo depende depende da mulher se não fosse mulher ela não está aqui hoje então aproveitar já o gancho já deixa o bilanário vamos dar o telefone é vamos aproveitar você está falando tudo e está esquecendo o telefone a primeira vez eu quero avisar senhores prefeitos aniversário de cidade rodeio os promoters de festa os eventos os salões de bairro de festa show duas horas só o Maldão e o Milonário é rico você vai gostar pode descertar o senhor prefeito pode levar eu sempre falo não tem o Zé leva o Dé e o Milonário junto vai junto a banda completa show duas horas é show então passa o telefone vou passar o meu primeiro que é 66 presta atenção 66 Bato Grosso 66 999 30 9303 então nós vamos nós vamos passar novamente o telefone porque é muito bom demais 66 999 30 9303 e tem mais um do bilionário vamos passar o do bilionário do bilionário é fácil 43 43 Londrina DDD Londrina 999 1450 marcou agora eu queria que vocês cantassem mais uma moda qual é a outra moda que vocês estão pretendendo cantar no nosso rand está no CD é um sucesso do Milonário Zé Rico inclusive tem um filme eu quero que vocês fique à vontade o filme sonhei com você vamos cantar esse modão que está no nosso CD que é lindo que todo mundo gosta sonhei com eu particularmente adoro porque eu sempre adorizei com a 44 anos as músicas dentro de Milonário é rico então vem aí sonhei com você não é explorador sonhei com você está no nosso CD sonhei com você bilionário e derrico a música é boa cheia de capim moda pesada assunta assunta aí depois de muito tempo acordado já cansado gritando sofrer gritando sofrer esta noite eu dormi um pouquinho sonhei com você você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão se atirou em meus braços e beijou-me com emoção e matando a paixão recolhida um delírio de felicidade em soluços você me dizia amor e saudade de repente em menos de minuto você se transformou no culto e logo desapareceu de repente em menos de minuto você se transformou no culto e logo desapareceu quando acordei não te vi que desespero minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro não tem como é maravilhoso sonhar com você amor como é triste acordar e não te ver e matando a paixão recolhida um delírio de felicidade em soluços em soluços você me dizia amor e saudade de repente em menos de minuto você se transformou no culto e logo desapareceu de repente em menos de minuto você se transformou no culto e logo desapareceu quando acordei não te vi que desespero minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro não tem como é maravilhoso sonhar com você amor como é triste acordar e não te ver café do jeca é macio forte e gostoso porque colhido no pano torrado no fogão a lenha Empacotado a vaco é forte e saboroso Portanto, dona de casa, faça economia usando café do Jeca Este, eu garanto, não tem misturas Eu falei café do Jeca Você encontra em todas as casas do ramo Por isso, tome café do Jeca Sonhei com você, você doutor aí em casa Que moda bonita Essa é a música do filme do Finado Zé Mais um milionário Que quem cantou agora é essa dupla que tá aqui Que é bilionário e derrico Uma dupla fabulosa Que cantou maravilhoso E vai cantar há muitos anos ainda Amém, se Deus quiser Gostei da moda, bonita Ficou boa, não sei Mas igualzinho, igualzinho Ficou quase igual Nem que você não queira cantar igual Mas o seu time de voz E a segunda do bilionário é muito firme Os anos, né, de estrada, né É 44 anos cantando Milionários da Rico 44 anos Nos meus shows, o Jeca já cantava antigamente, né Cantar 44 anos na vida Nos bares da vida, né Então nos meus shows já cantavam 70% do show era Tudo Zé Rico Que agradava O homem agrandava, não tinha jeito É verdade Mas bem que ele cantou, tocou Não, nós queremos bilionários da Rico Mas que é a Estrada da Vida Eu sou aí que você Dê amor pra quem te ama É Entendeu? São... Eu canto 200 sucessos aí 200 anos O homem tinha mais de 400 sucessos E quem tá muito contente É lá no Pará Meu grande amigo Ademir Ademirzinho O Ademirzinho Ele é dono das Pantanal Os pneus Lá na cidade de Novo Progresso Meu grande amigo Ademirzinho E o outro Ademir Amigo meu É da cidade de Maringá O grande empresário A vez canta comigo As cantigas Meu compadre Tá tudo lá pra cá Esses Ademiris aí Um é de... Um é de Santa... Santa Fé e Maringá Santa Fé Eu quero mandar um abraço pro Ademir Esse também é meu amigo É... Dono daquela rede de motel Dallas Dallas Motel Um abraço Ademir Meu grande amigo Conheci através do Jeca Datu Um abraço Pode mandar um boleto Ademir Tô brincando Ô Milionário Vou aproveitar E dar um abraço pro Molão Lá em Cambará E o... Vavá 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 eventos Nós estaremos aí No dia 29 De junho De junho No Vavá eventos em Cambará Um abraço Vavá Um abraço Molão Balanço bom A banda de São Antônio da Pratina Então no salão de evento do Vavá O showzaço Com o Milionário Derrico Os igrejas já estão à venda aí É só procurar o Vavá A partir da semana que vem Então vai aproveitar os ingressos O primeiro lote já tá quase acabando Então faça a vó Dia 29 de junho O Milionário Derrico Em Cambará Paraná No showzaço Você não pode perder essa festa Porque é uma festa Que vai marcar a época Dessas vozes lindas Vocês vão ver a estrutura deles Vocês vão assistir Conhecer Vai participar Você participa com eles cantando Eles vai no meio do povo E o povo canta com eles Viu Jeca? E o projeto É um tributo ao Zé Rico Pra segurar a saudade Pra matar a saudade um pouco Dentro do Zé Rico Que era pra mim o maior ídolo desse mundo No mundo tem dois ídolos pra mim Elvis Presley e José Rico E pronto, fechou Fechou, fechou, fechou Um abraço, Zeca Dia 20 É, Zeca aí Zeca e Bolão E a toda a base Vavá Vavá evento Vavá evento Um abraço Lá em Câmbara Um abraço Parada Dia 29 Então, encontro marcado com vocês Espero você lá Agora se vocês pudessem atender Eu queria escutar mais uma cantiga Do vocês Que é a moda que vocês cantam Ela cheira capim gordura Essa moda Nós gravamos um CD Nosso CD tem a música Que a Marinho Mendonça gravou Com o Teu Parada Dura Que é do Chico Amado A composição É não aceita Aceita que dói menos Nós compomos Fizemos de nossa autoria E gravamos Uma música linda Que chama Não aceito Deixa o coração doer Deixa doer Não aceito E deixa o coração doer De nossa autoria De rico E bilionário E bilionário E de rico Vai lá pra cá Daqui pra lá De lá pra cá O Golgó come Assunto é moda E a moda é boa Pela nossa TV Clique Brasil Rancho do Jeca da Novo Deixa cair Deixa doer Amigo Estou soprando Porque não dei valor No amor que eu tinha Sou Sei que fui o errado Preciso me retratar Para ganhar seu perdão Eu mesmo vou me delatar Fui propineiro do amor Quando a dor Quando a dor Eu te fiz passar E ao te perder Aprendi Que o amor Estava aqui E eu fui Lá fora Buscar Eu não te Dei valor Hoje sou Prisioneiro Do amor Essa dor Ainda vai me matar Volta Volta E Não me faça Sofrer Tanto assim Sem você Aqui perto de mim Minha vida É chorar E beber Eu sei Que Dói bem menos Se eu aceitar Mas errei E vou ter que pagar Não aceito Deixa doer Amigo Ela me disse Aceita que dói Digo eu Não aceito Deixa doer Sofrer Volta E Não me faça Sofrer Tanto assim Sem você Aqui perto de mim Minha vida É chorar E beber Eu sei Que Dói bem menos Se eu aceitar Mas errei E vou ter que pagar Não aceito Deixa doer Café do Jeca É macio Forte e gostoso Porque é colhido No pano Torrado No fogão A lenha Empacotado Lavaco É forte E saboroso Portanto Dona de casa Faça economia Usando Café do Jeca Este Eu garanto Não tem misturas Eu falei Café do Jeca Você encontra Em todas as casas Do ramo Por isso Tome Café do Jeca É modão É modão É modão de repiar O cabelinho do relógio Estamos muito felizes Com essa dupla aqui Que cantou Uma música bonita Essa música É composição Nossa Nossa Letra e música Não aceito Deixa doer Não aceito Deixa doer É o bilionário Mas o Derrico Cantando no nosso rancho Rancho do Jeca Tatu Pela nossa TV Crick Brasil Agora nós vamos fazer o seguinte Podia cantar mais uma moda Foi aproveitado É isso Aproveita aqui O Rancho é nosso Você sabe que você Para nós Nós somos seu convidado Você manda Obrigado Pode repetir o telefone Não Pode repetir o telefone É bom É bom Alô Brasil Alô Brasil Alô Brasil Ali os senhores prefeitos Promoters de eventos Salões de eventos Roteio Festa de peão Showzaço Com o bilionário Derrico Duas horas Só de mandeão Mais ou menos assim Sim Você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Sim Desse amor Não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Bonito 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 Então você vai ver essa e muitos outras No show dessa dupla maravilhosa Que tá Eu estou viajando com eles fazendo umas andanças E quando ele chega o povo cai matando em cima Porque tem saudade do Zé Rico E o Dé Rico representa o Zé Rico E o bilionário que tá por aí Já tava viajando bem pouquinho O bilionário tá no lugar Fazendo a parte que o bilionário Milionário fazia Cantando com o Zé Rico Agora como ele não tá viajando Então tá aí o bilionário E Dé Rico Levando os modões Levando os modões É o cover Levando o zoom pra todo o Brasil Beleza Então nós vamos cantar mais uma moda Tá no CD É Nós acabamos de cantar Agora Não aceito deixa doer E nós regravamos a música do Chico Amado Que o Paranaturo gravou com a Maria Mendonça Porque a expressão dessa nossa música Foi nessa da Maria Mendonça Conheça A Maria Mendonça Aceita que dói menos Nós regravamos essa música E ficou muito bonito Então aceita que dói menos Que o bilionário mais o Zé Rico Pela nossa TV Crick Brasil Deixa cair Assunto aí A moda é boa demais Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor Pra mim não serve É como desuditando Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Café do Jeca É macio, forte e gostoso Porque é colhido no pano Torrado no fogão a lenha Empacotado a vaco É forte e saboroso Portanto, dona de casa Faça economia Usando café do Jeca Este, eu garanto Não tem misturas Eu falei Café do Jeca Você encontra Em todas as casas do ramo Por isso Tome café do Jeca Vocês acabaram de escutar Na voz desses dois caboclo aqui Dupla Primeiríssima qualidade Meus amigos De rico e bilionário Uma dupla que Veio pra ficar E nós estamos muito felizes Com eles agora E essa moda que vocês cantou Foi muito bem Deu sorte pra gravar Ficou bonito Ficou bonito Ficou bem boa Nós estamos apaixonados por ela A música boa Eu falei pra um bilionário Aproveitaram Gravar estranho aqui Uma música linda Uma história bonita Chico Amado Muito obrigado Por essa ideia Que você teve Queimando a pestana A área da madrugada Fazer uma música dessa aí Vários artistas já Tá acontecendo Ganhando dinheiro E agora entra agora O bilionário Mas o derrico Acontecendo Todo show dele É duas Vocês cantam Duas, três Vem viu Chico Amado Verdade Agora eu quero deixar vocês A vontade Pra fazer a sua despedida Bom Jeca Eu só tenho que agradecer A você Ao Almarie A Mauri Produtor dessa Diretor dessa televisão E produtor também Da rede Cric TV Brasil Muito obrigado A Mauri Que Deus te abençoe Muito Que continue Fazendo sempre Isso que você faz Com amor Jeca E a você Mais uma vez O nosso Muito agradecimento É nós que agradecemos Porque não é fácil Pegar vocês Do jeito que vocês Virem cantar moda Aqui E você Eu só agradecer também O Leonardo já agradeceu E eu vou agradecer também Obrigado A você pelo carinho A toda a direção da TV O Mauri Que eu acabei de conhecer Que gente finíssima Maravilhosa Você Que eu já Que eu já Curtia Esqueceu há pouco tempo O Abelionário Te conhece bem E vocês Conheço Você não pode pisar Não pode pisar na bola Conheceu o passado É Nós dois Aqui tem história Tem história Eu quero agradecer Obrigado Um zoom bem forte Um abraço Do Bilionário E do Derrico Muito obrigado Jeca Que Deus abençoe Eu só de pensar Eu só de pensar De embora Já estou com saudade De vocês Mas você está No meu coração Isso é Com certeza Nós em breve Estamos de volta Outra vez Com esses grandes Cantadores Dessas modas Por favor Eu queria que vocês Fizessem Parte dessa Cantiga Que eu vou cantar Agora uma moda Eu não posso deixar De cantar uma moda Para vocês Vocês cantaram Quatro músicas Para mim Pois eu já ia pedir Ah você ia pedir Para não cruzar as vozes Que tem que ser Não cruza a televisão Tem que ser Beleza Ele virou seu fã Agora Eu já ia pedir As músicas bonitas Então Canta para nós Muito obrigado Então deixa cair Lamento do Jeca Tá tudo para todo o Brasil TV Clique Brasil Mulher eu peço Por favor Não vai embora Não vai embora Me deixando aqui sozinho Eu sou bonita Sou um homem elegante Além disso Tenho um lindo pezinho A nossa casa Vai ficar abandonada Minha safona Coitadinha Até chorou E vê o Jeca Cabrunhado Lá no canto Lamentando A mulher Que te deixou O meu canário Aborrecido Na gaiola O meu cachorro Que ganhei Do meu avô Meu burro Velho Carroça Não puxa mais Adeus Jeca Tá tudo Adeus Minas Gerais Adeus Terra querida Aqui eu não volto mais Eu vou-me embora Pra cidade grande Vou mudar de vida E vou melhorar Você na vida Um homem importante Daí você mulher Não adianta me procurar Eu vou-me embora Eu vou-me embora Pra cidade grande Vou mudar de vida E vou-me melhorar Você na vida Um homem importante Daí você mulher Não adianta me procurar Eu vou-me embora Pra cidade grande Vou mudar de vida E vou melhorar Você na vida Um homem importante Daí você mulher Não adianta me procurar Eu vou-me embora Dá pra cidade grande Vou mudar de vida E vou-me melhorar Você na vida Um homem importante Daí você mulher Obrigado Aplausos 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 Aplausos